Serginho, conta os detalhes pra gente, bom dia! Pois é, Trindade, bom dia pra você, meu amigo, bom dia pra você, minha amiga, bom dia pra toda a audiência do SBT Comunidade na Baixada Cuiabana. Esta agressão ocorreu de madrugada em um condomínio aqui em frente à Arena Pantanal. A vítima estava já dormindo no sofá da sala, quando às três e pouco da madrugada a casa foi invadida, porque a porta estava fechada, mas, como é condomínio, não tem o costume de trancar a porta. Ela foi agredida por outra pessoa que estava com um cacetete na mão, ela está aqui com marcas no pescoço, marcas na cabeça, ela está assustada. Foi uma situação complicada, você não esperava isso. Eu jamais passei, esperei passar por uma situação dessa, eu estava com um casal de amigos, confraternizando, dentro do meu apartamento, eu achava que eu estava segura, só que tem um vizinho na frente, que eu já tenho três boletins de ocorrência contra ele, por agressão, desde que eu me mudei para cá, esse vizinho me persegue. O condomínio, o síndico, não tomou nunca nenhuma providência, e depois das eleições para síndico, essa mulher que me agrediu, invadiu o meu apartamento de posse de um cacetete, creio eu que seja do esposo dela, que é policial civil, e me pegou desprevenida, dormindo. Ela me enforcou, me deu coronhadas, colocou o peso dela contra mim, me xingando, mandando eu embora daqui, que eu sou uma vagabunda, me xingando de tudo, e eu fiquei em pânico. Eu só pedi para ela ir embora, e ela estava com o vizinho da frente, Posso falar o nome deles? Ele estava dando apoio a ela, perto do hall da entrada do meu apartamento. Eu estou em pânico, só que eu não vou deixar isso barato, porque existe um conflito de interesses aqui no condomínio, porque os prestadores de serviço daqui são moradores, e eles não querem deixar, é um comando aqui dentro, entendeu? Então, assim, vai muito além de um som alto, né, que eu poderia estar ouvindo, eu já tinha até desligado a televisão. Então, não existe motivo, razão, qualquer coisa que justifique uma invasão dentro do meu apartamento, eles foram covardes, aguardaram na espreita, arrumaram uma tocaia, invadiram o meu apartamento, me agrediram fisicamente, psicologicamente. Eu trabalho na assembleia, eu pedi dispensa hoje, para tratar desse assunto, eu já fiz outro boletim. O síndico não fornece as imagens dos elevadores, diz que somente por ordem judicial, então isso vai muito além, eles querem comandar isso aqui. Eles vieram covardemente contra mim, que sou mulher, eu moro sozinha, então eles acharam que poderiam me intimidar, só que eu não vou ficar calada. Amiga, essas situações com você, ocorreu tudo após uma eleição que teve aqui no condomínio? Essa última agressão, sim, as outras não. As outras vêm ocorrendo desde o dia que eu me mudei para cá. Eu estava na ocasião com meu esposo, meu ex-esposo, nós estávamos descarregando aqui na carga e descarga o mercado, e ele chegou com o carro, me xingando de vagabunda, mandando eu tirar meu carro dali, sendo que eu nunca tinha filmado, eu tinha acabado de chegar no prédio, ali era para eu descer com as minhas compras. Então, é gratuito. Ele já pregou fezes na porta do meu apartamento, ele já esmurrou o meu apartamento, já tentou invadir o meu apartamento, a chutes e pontapés, ele já quebrou vaso de planta que ficava na porta do meu apartamento, eu tenho gravação disso, eu tenho boletim de ocorrência, e nas eleições, o síndico e ele estavam de tapinha nos ombros e abraços, comemorando a vitória, porque ele tem quatro apartamentos aqui, esse que ficou dando guarita para essa mulher me agredir. Então, uma eleição, um voto, conta, imagina quatro. Então, o síndico nunca tomou nenhuma providência, nenhuma atitude, nunca chamou, nunca levou, deu uma advertência, nunca fez nada. Com essa mulher, ele também não falou com ela, o marido dela acabou de passar ali, me intimidando, eu não tenho medo deles, entendeu? E eles não vão vencer isso, não. Após o registro desses boletim de ocorrência, a polícia veio aqui, conversou com a senhora, ou intimou eles para prestar esclarecimentos, ou ainda não? Nada foi feito, não fizeram nada. No dia que a senhora registrou o boletim nesta feira, registrou o boletim nesta feira, a polícia te acompanhou, te deu alguma proteção, alguma medida protetiva? Nada. Eu não ia fazer o boletim. E aí, o meu namorado falou, faz, você tem que fazer. Ele estava trabalhando no sábado. Após a senhora ter essa agressão, a senhora já encontrou com eles aqui no condomínio, não encontrou ainda? Não, eu não encontrei com eles, não. Eu só estava passeando com os meus cachorros, e o marido dela fez a questão de descer o vidro e me encarar bem aqui na entrada. Trindade, eu vou mostrar aqui, sem identificar essa vítima, porque para proteger até essa vítima, olha só, o pescoço dela está todo machucado. Aqui a cabeça dela, aqui, Trindade, a cabeça também dela aqui está machucada também. A cintura dela também está toda machucada. Ela está aqui reivindicando que alguma providência seja tomada para que ela não sofra essas agressões. A casa dela, o apartamento, foi invadido na madrugada, quando ela estava já dormindo sozinha em casa. Você espera a providência da polícia? Eu espero urgentemente que a polícia tome alguma providência, que intimem esses agressores, né? Porque hoje ela pegou o cacetete do marido, né? E amanhã? E hoje? Eu estou aqui em casa sozinha. Eles estão aí dentro. E se hoje ela pega a arma dele, ou se ele pega essa arma, eles podem... A senhora vai representar? Sim, eu vou representar, só que a justiça é muito lenta. Eu fiz o boletim no sábado, eu posso representar somente na terça ou na quinta. Então hoje eu estou de mãos atadas, sozinha. Não tem medo de ficar sozinha aqui? O que passa agora pela senhora? Eu estou com muito medo. Eu estou apavorada, eu estou chorando o tempo inteiro. Eu tenho uns amigos da polícia, que são lá da superintendência de onde eu trabalho, que estão me dando um apoio, mas eles não podem fazer escolta comigo. Isso tem que ser tomado providências de retirar esses delinquentes do prédio. Quem tem que sair são eles, não sou eu. Eu estava dormindo dentro do meu apartamento e eu não fiz nada para essas pessoas invadirem o meu apartamento, me baterem, me agredirem, me xingarem, me humilharem. Fazer terror psicológico, eu não durmo, eu só choro, eu estou apavorada. Desculpa que falaram para a senhora, qual foi o motivo que alegaram para essa agressão? O meu som, só que meu som já estava desligado, confraternizando. Ele não gosta de mim, esse sujeito. Eu igual te falei, desde o dia que eu entrei aqui, ele já começou a implicar comigo por conta da vaga. É gratuito. E o dela, eu não sei, vai saber. Eu não sei se é ciúmes, porque depois da eleição, ela mudou, eu conversava com ela no hall e do nada essa mulher simplesmente virou a cara para mim, começou a me ofender. Esses dias eu evitei descer com o esposo dela no elevador, que ele estava com lixo, ele é um homem muito violento. Aqui nas reuniões de síndico, vocês podem acompanhar. Se quiserem, amanhã tem reunião aqui. Você pode vir como convidado, porque eu sou proprietária. Pois é, Trindade. Tudo aconteceu aqui na Avenida Agrícola Paz de Barros, em um condomínio em frente à Arena Pantanal, que agora virou caso de polícia. A partir do momento que essas pessoas invadiram o apartamento desta vítima, às três da madrugada, na sexta-feira, aqui em Cuiabá, já tem vários boletins de ocorrência registrados, mas providência até agora, nada, meu amigo.